Agora que eu ganhei o líder, eu vou ter um quarto só pra mim, poder fazer o que eu quiser, vou deixar a Duda lá na xepa, vou escolher um tema bem bacana da minha festa, vai ser dos anos 60, aí as meninas vai tá tudo de biquíni amarelinho. Ah, eu vou poder escolher a minha comida, eu vou querer na minha festa também muitos docinhos, muito brigadeiro, cajuzinho, muito salgadinho, eu vou poder comer à vontade, vocês vão ter que me engolir, aí Duda abre o olho comigo, um dia da caça, outro do caçador.